Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô com a armadura do Tobikadachi novamente, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o equipamento que eu tô usando. Eu tô com a Gumi de Raio 2, né? Com 210 de ataque e 120 de elemento raio, né? Eu tô com a armadura completa do Tobikadachi, galera, e com essa armadura eu tenho aqui o reforço de ataque, né? Que aumenta o poder de ataque e também aumenta a afinidade, né? Eu tenho resistência a raio, né? Porém o monstro que a gente vai enfrentar aí não é de raio. Eu tenho o ataque de raio e é justamente por isso que eu tô com essa armadura, né? Pra aumentar ali o ataque de raio também. Eu tenho aqui também a Constituição, né? Que reduz o consumo de estamina, né? De vigor para ações que dê não estamina e tudo mais. Enseistor de esquiva, né? Que se eu esquivar ali eu vou mais longe. Benção Divina, que tem uma chance de reduzir o dano que eu tomo do golpe do monstro, né? E eu tenho aqui também o Mestre do Salto, né? Evita que ataques derrubem você durante um salto. Então, beleza, né, galera? Acho que eu já tô pronto aqui pro próximo monstro. Porém, vamos falar aqui com a... Com a nossa amiga aqui. Ah, isso que é vida. Nada de investigações sobre pressão, nada de monstros ameaçadores. Eu poderia me acostumar a essa paz e quietude. Apesar de que tem uma coisa que não sai da minha cabeça. O que seria, hein? O que seria, assistente? Me diz aí. Você ficou sabendo daquele membro da quarta que se feriu enquanto investigava uns raços suspeitos? Hum... Um Pukepukê também foi avistado no ermo Selva Gulha. Seu habitat natural não é lá. Eita, não. Está bagunçado aí as coisas. Ei, parceiro. Opa, passei rápido ali. Também, talvez seja a hora de sairmos da semi-aposentadoria e seguirmos numa expedição. Os rastros eram no ermo Selva Gulha. O que você acha? Querem lhe dar uma olhada? Bom, vamos lá, né? Não tem nada de aposentadoria aí, tranquilidade não, né? A gente vai continuar na caçada, galera. Vamos partir aqui para o ermo Selva Gulha, que eu tenho que ir... Ah, peraí. Estou esquecendo uma coisa. Quase parti. Sabem que eu podia comer na quest também, né? Mas eu gosto de comer aqui, né? Beleza. Essa armadura é muito bonita. Muito bom, eu acho. A gente pode ir pelo mapa mesmo. Aperta o quadrado aqui. Aqui, ó. O ermo Selva Gulha. Vamos por aqui mesmo, vai. Vamos aí procurar esses rastros, galera. Falaram que acharam Pukepukê lá. Como pode, né? Tipo, Pukepukê é um monstro da floresta, né? Acharam ele lá no deserto, lá no ermo Selva Gulha. Não tem alguma coisa errada aí, né? Eu acho que não vai ter descanso aí, paz, que nem a assistente está querendo aí não, né? A gente vai continuar na caçada mesmo. Beleza, vamos lá. Partindo aí para o ermo Selva Gulha. Essa espada escudo, galera, eu estou indo com ela justamente porque o monstro que eu vou enfrentar, ele é fraco contra a raio, né? Como vocês sabem, eu já sei o monstro que eu vou enfrentar à frente, então eu já venho mais preparado. Ele é fraco contra a raio. Eu já venho com a arma de raio, espada escudo, que é uma arma muito forte, né? E com a armadura do Tobi Kadashi, para aumentar o dano de raio também, né? Há um tempo que nós fizemos isso, né? Quero começar por tomar um passeio por aí? Ah, tá. Ela quer que a gente dê uma volta por aí, né? Ah, beleza. Vamos dar uma volta aqui e ver se a gente já achou alguma pista, né? A gente precisa achar pistas do Pukei Pukei. E como que se tratando de um monstro... Deixa eu pegar aqui o bicho, não... Se tratando do Pukei Pukei, galera, que é um monstro da floresta, né? A gente enfrenta ele na floresta ancestral, né? E eu acredito que ele vai estar na área que tem um pouco de floresta lá para cima desse mapa, né? De qualquer forma, vamos dar uma volta por aqui, para ver se não tem alguma pista também, né? Agora não deixaram nenhuma, o que é isso? Isso é pedra. Beleza, eu vou seguir ali em direção, né? Ao caminho da floresta. Para cá eu acho que não vai ter nada mesmo. Eu acho que a gente vai achar alguma coisa mais próxima da floresta mesmo. Não tem nada aqui. Opa, o que foi isso? Ah, é cogumelo. Aí é cogumelo que é até preciso também, né? O paramelo. O paramelo é bom para fazer... Opa, temos aqui uma marca do Barrofi. E isso aqui, Barrofi de novo. O paramelo, galera, ele é bom para fazer bomba tranquilizante, né? Se eu pegar o paramelo ali e combinar ele, eu faço bomba tranquilizante. Que é para capturar o monstro aí, né? Opa, Barrofi de novo. Se eu fosse caçar um Barrofi, eu acho que já teria acionado ali a auto-target, né? O que temos aqui? Opa. Rabiscos, né? Isso aí já é tipo o mais desconhecido. Ah, peraí. Essa aqui é Barrofi. O pata mal grandona. Tá aí, galera. Vocês podem ver as árvores ali, ó. Então vamos seguir nessa direção. Não tem nada aqui. O que você está marcando? Opa. Temos mais uns rabiscos aqui, ó. Acho que a gente está seguindo o caminho certo, hein, galera. Acho que a ideia é entrar na floresta mesmo. Vamos pegar um grão de força aqui, que isso aqui é muito bom. Peraí, o que é isso aqui? Pouquei, Pouquei! Aí, achamos os rastros do Pouquei, Pouquei. Olha só esses rastros. É alguma coisa diferente ali pelo rastro, né? Pela impressão de espanto. Pouquei, Pouquei? O que no novo mundo está fazendo aqui? O que diabo está fazendo aqui? Vou pegar o cogumelo azul aqui também, que temos aqui. Mas, Pouquei, Pouquei. Acho que isso aqui já vai encher bastante, hein. Já aumentou mais. Vamos continuar procurando. Não está por aqui. Vamos usar a plantinha aqui. Aqui também não tem nada. Era o antídoto. Vamos levar junto também, né? Olha lá, já faziam os antídotos, né, galera? Porque se a gente vai encontrar um Pouquei, Pouquei, é bom ter antídoto aí, caso ele deixe a gente no poison. Isso se o poison também for muito complicado, né? Se tem muito dano, a gente tem que apelar aí para usar antídoto. Vamos para o próximo mapa aqui. Ei, isso é um rato de... Ih, tem uma Ratchan também. Espera, o que? Isso não pode estar certo. Algo está errado. Algo que não está certo, eu não lembro exatamente a frase, eu não vou fazer que nem o Chaves, mas ela falou um livro que foi engraçado. Algo de errado não está certo, né? Ela falou. Não tem muito dificuldade. É o invasor dos ermos. Vamos lá. Vamos lá. Já mudou ali, ó. Cássio Pouquei, Pouquei. Vamos lá, galera. Vamos arrebentar isso Pouquei, Pouquei. É, seu rabo não vai me acertar. Agora acertou. Nossa, ele está mais agressivo. Cuidado! Acontece-se! Esse Puke-Puke é muito mais durão do que o normal. A fumaça ali. Ele me perdeu de vista. Acho que é porque ele está na fumaça. Eu estava tentando carregar ali e não consegui. Vamos lá. Espera o rabo passar. Vamos lá. Vamos build aqui o nosso dano de mount. Sai de fora com esse Agosma aí. Opa, pegou no rabo. Ah, maravilha. Pegamos o mount aí. Lembrando que quando a tela fica vermelha, eu mudo de posição, né? Espera aí. Ah, meu filho. Cai logo. Quero focar ali a cara dele, né? O rabo provavelmente eu vou cortar bem rápido. O rabo do Puke-Puke é bem tranquilo para cortar. Perto dos Chakalaka e Gachalaka, né? Eu não lembro o nome dos bichos. Eita, me derrubou. Ah, mas ele caiu também. Então vamos bater aqui, né? Nossa, que dano que esses Gachalaka deram. Mano, os bichos deram muito dano. Vou tomar cuidado aqui, porque senão eu vou acabar morrendo para esses bichos. Opa. Como eu falei, ó. O rabo é bem tranquilo para cortar. Vamos lá. Não vai acertar nada. Nossa, a espada escuda bate demais, galera. Olha isso. Nossa, dei um deslizado ali sem querer. Não sei o que eu fiz, mas foi muito bonito. Espera aí. Toma. Nossa, na hora que eu ia acertar ele. Tá, mudou de mapa. Vamos pegar o Carve aqui, vamos nos preparar e vamos atrás dele. Meu bichinho tá bravo, ó. Melhor eu sair fora daqui. Os bichinhos ali, eles dão muito dano. Acertaram uma bomba em mim ali. Foi tipo um terço dessa vidazinha que eu tenho aí. Um pouquinho mais até, né? Espera aí. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá, precisa de desvampejo. Vamos pegar aqui. Os raços... São raços da Hatchance aqui. Tá, o P.P.P. está aqui. Até agora a Hatchance não apareceu também, né? Tomara que não apareça até o final dessa Quest. Vamos lá. Opa, já multei de novo! Essa foi rápida. Quase caí de novo. Outra vez eu acho que eu caí porque ele deve ter apanhado os da Jalaka, né? Agora acho que ele vai... Se ele cair aqui, vai sair apanhando de mim agora. Nossa! Nossa, realmente a estamina é minha. Nossa, eu apertei o botão um pouquinho a mais só. Ixi, eu acho que eu não vou conseguir finalizar esse mount. Se ele ficar parado assim ainda dá. A estamina tá no fimzinho, ó. Vai, mano. Vai logo. Acabou a estamina. É, falhei no mount. Vamos lá. Olha o tanto de dano que essa espada escudo dá. Ah, quer ver, galera. Pera aí. Vou mostrar uma coisa interessante. Não, primeiro vamos bater aqui na cabeça. Mas eu mostro um golpe bem bacana da espada escudo. Que tem usando essas árvores que tem que... Nossa senhora, ele tá tomando muito dano. Olha lá, galera. Pera aí. Não. Droga. Fiquei na posição errada. Sai com a seringa pra lá, rapazes. A gente vem aqui, ó. Olha que louco. Nossa senhora. Tomou muito dano. Mais uma. Montei mais uma vez. Mas também pegar tipo uns 3, 4 golpes ali, né. Ela, enfim, coloca a espada pra baixo e sai dando dano. Fazendo muito dano. Se o bicho for grande ali, ele deve tomar um dano absurdo desse golpe. Deixa ele bater a cabeça sozinho. Dessa vez, eu não quero perder esse mount, não. Acabei de perder o mount, né. Já conseguimos o outro. Vamos lá. Essa minha enfiação também tá bem baixa. Vamos, meu filho. Cai logo. Vamos focar aqui na cara dele. Vamos lá. Nossa, é. 18, 35, 18, 35. Opa. Fugiu. Tá só o pó também já, eu acredito, né. Mesmo sendo de Raghank, ele apoiou bastante aí agora. Só na cara ali tomou muito dano. Não sei pra onde ele foi, mas vamos lá. Vamos atrás dele. Ah, não tá muito longe, não. Vamos ver aqui, o que a gente tem pra utilizar. Vamos usar a ração, vamos usar a ração, né. Aumentar o nível ali da estamina. Ah, tá. Deixa eu marcar ele já. As vezes o Scout Flight já me mostra. Ah, não tinha visto que o símbolo dele tava aparecendo fora do mapa ali. Eu tava olhando só dentro do mapa ali, dentro dessa parte redonda, né. Quando o monstro tá fora do alcance dessa parte redondinha aí, galera, o símbolo do monstro, ele fica pra fora ali, ó. Porque ele tem um do Barrofi ali em cima, à direita. Opa. Opa. Vamos lá. Maravilha. Aproveitar aqui pra capturar. Você está ok? Beleza. Tá bem, é melhor voltarmos e reportarmos para o comandante. Galera, esse Poké-Poké é um Poké-Poké de Raghank, né. É o primeiro monstro que a gente enfrenta de Raghank, né, tirando os Aromagdaros, claro. É um monstro enorme de Raghank que não faz muita coisa, né. Já o Poké-Poké, como vocês viram, ele já ficou mais rápido, ficou mais agressivo e ele tem alguns golpes novos também, né. Ele não tá igualzinho o de Low Rank, não. Cuidado. Então, beleza, capturamos ele. Vamos lá. Ah, beleza. Vamos retornar aqui da expedição e vamos falar com o Capitão, né, pra ver o que ele acha disso, né. Um Poké-Poké aparecendo ali no Hermosseu Vangulha, né. Como assim? Deve ter alguma coisa bagunçada aí no clima do Novo Mundo, né. Talvez pela ida aí do Zoro Magdaro, né, a gente conseguiu expulsar ele pro oceano. Deve estar acontecendo alguma mudança aí no clima aí do Novo Mundo, né. Olha, eu tenho o progresso de investigação da Hatchian ali também, que ainda tá rolando. Eu preciso fazer as quests, algumas quests aleatórias, já fiz bastantes ali, né. É umas pistas que eles pediram pra procurar sobre as Hatchians, né, galera. Só que eu acabei falando com o NPC e acabei cancelando a fala, né. Então não tem como eu passar pra vocês de novo a fala, né, porque depois que eu cancelei eu acabei gravando. Depois que eu cancelei a fala, né. Mas o que falava era que eu precisava pegar umas pistas de Hatchian, né. De uma Hatchian diferente, que nem eu peguei nesse mapa aí também. Opa, pera aí. Bom, então vamos começar essa sessão de conselho de emergência. Desde que nós resolvamos o mistério envolvendo o Zoro Magdaro, eu recebi algumas notícias alarmantes. As notícias alarmantes. A equipe de pesquisa informa que eles estão observando uma mudança no comportamento de monstros, de fato, invadindo outros territórios. O topo dessa informação distúrbante, é a aparência de monstros mais velhos e mais poderosos. Muito mais poderoso do que os tipos de monstros que nós estamos acostumbrados a ver aqui. Um número de pesquisa já foram mortos. Alguns com muito sério. E eu acredito que o 5º tem mais informações que eles gostam de adicionar. Sim, senhor. O outro dia, nós descobrimos um trago estranho no Valdespire Waste. Minha opinião é que ele é a Aratheon, mas eu não sei 100% de certeza. O tamanho e outros tragos distintivos estão lá, mas algo está errado. Hmm. Os monstros estão crescendo mais poderosos. E agora, nós talvez até mesmo tenha uma nova espécie em mãos. Eu acho que isso é uma coincidência. Então, o que você acha que nós fazemos, Commander? Nosso trabalho. Nós somos uma comissão de pesquisa. Falei para pesquisa. E enquanto estamos nisso, nós precisamos conseguir dois coisas. Primeiro, esses monstros perigados precisam ser cuidadosos. Eu vou enviar nossos melhores equipos para cada área. Primeiro, nós precisamos pegar onde o Vizinho deixou, e colar mais evidências sobre esse novo monstro. Por que você está lá, deixe seus olhos secos para qualquer dúvida. Entendido, senhor. Nós não vamos te deixar. Boa, mas exercice extremamente cuidado. Esses monstros não são nada como os que você encontrou antes. Descubado! E aí, galera. Agora nós temos que procurar rastros aí dos monstros, né? Temos que achar pistas aí sobre o que está acontecendo aí, né? Missões de expedições de rank elevados. Seis estrelas e maiores disponíveis. Pois é, agora a gente está no rank de rank, galera. 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 Rathian ou não, nós precisamos encontrar aquele monstro. Procurem evidências. Quando achar que tem evidências... Ah, meu Deus. Passou muito rápido essa... Ok, parceiro. Nós precisamos encontrar mais de nosso traile de monstros misteriosos. Nós devemos ver todas as regiões. Você pode ir em uma expediência ou em uma questão opcional. Pegue sua escolha. Tá, a gente vai ter que achar ali várias pistas novas desses monstros, né, galera? Porque, na verdade, agora a gente está no rank rank, então vai aparecer monstros novos. E que nem o comandante falou, podem aparecer até novas espécies, galera. Bom, espero que tenham gostado aqui, galera, dessa caçada aí ao pukê-pukê de rank rank, né? Foi o nosso bem-vindo aí ao nível elevado. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, galera. Se inscreva no canal, caso eu queira acompanhar essa série do Monster Hunter World. Que jogo sensacional. É só lembrando que a Monster Hunter World aí vendeu mais de... 7 milhões e meio, né, galera? É muita coisa. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos aí na próxima caçada de haigh rank, né? Finalmente chegamos no haigh rank. Falou! Fui!